Já estamos de volta, com um pedido especial para as autoridades e a sociedade em geral que habitam as margens do Rio dos Sinos, para que conservem a nossa fonte sagrada de beber. Mantenha limpa e pura, não jogue lixo no chão e nem permita que jogue. É um compromisso das autoridades com o respaldo da sociedade em geral. Cuidar do Rio dos Sinos é salvar a nossa água de beber. Vamos ouvir Sangue de Gaúcho, de Adelar Bertucci, com ele. Baio Crina de Seda, com o Grupo Manotasso. Merceditas, de Ramon Sisto Rios, com Clóvis Mendes. E com o Gino do Acordeon. Dona dos meus sonhos. Dona dos meus sonhos. Eu andando assim me seduz, teu olhar me faz delirar. Já faz tanto tempo que eu vivo pra te amar. Quando eu não me penso em ti, tu és dona do meu olhar. Um amor assim não vivi, me fez acordar. Quero dizer tem que ser em ti, até o dia que eu morrer. Até você dar tudo que é meu, sem teu amor não quero viver. Quero dizer tem que ser em ti, até o dia que eu morrer. Até você dar tudo que é meu, sem teu amor não quero viver. Quem me der a ter seu querer, o motivo do teu sorrir. Quero dizer tem que ser em ti, até o dia que eu morrer. Até você dar tudo que é meu, sem teu amor não quero viver. Quero dizer tem que ser em ti, até o dia que eu morrer. Até você dar tudo que é meu, sem teu amor não quero viver. Agora a próxima alegria. Até você dar tudo que é meu, sem teu amor não quero viver. E até você dar tudo que é meu, sem teu amor não quero viver. E até você dar tudo que é meu, sem teu amor não quero viver. E até você dar tudo que é meu, sem teu amor não quero viver. Bom dia! 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 A ver, Celita! Perú, se encanto, tienen tus recuerdos, Mercedita, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crece en los trigales, provincia de Santa Fe. Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se matitó y muriendo fue. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. ¡Gracias! Como una que llegante en las cantinas va frotando, en el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcorrido es Mercedita, la leyenda que hoy palpita en mi nostálgica canción. Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se matitó y muriendo fue. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Vamos passar para o terceiro intervalo do programa e já voltamos. ¡Gracias!